Porocotô, porocotô, não se deu ar, para catar o sangue, porocotô, porocotô... Se você quiser uma consulta ou só conversar comigo, tá? Continuando aí as previsões para o signo do ano de 2023. Hoje a gente tem gêmeos, as pessoas nascidas entre 21 de maio a 20 de junho, tá bom? Fiquem aí com a leitura, eu já joguei como sempre, eu gravo a introdução depois. E daqui a pouco eu volto aí para me despedir de vocês, só um minuto. Então, crianças, vamos lá. Leitura para as pessoas do signo de gêmeos, pessoas nascidas entre 21 de maio a 20 de junho, tá? Signo de gêmeos, nascidas entre 21 de maio a 20 de junho. Ignorem os cachorros, por mais tês de noite, ainda tá cedo, eu tô gravando aqui, tá? Vamos lá. Vocês aí do signo de maio, para o ano que vem, o ano de 2023, traz muita questão de esclarecimento, tá? Muita resolução de problemas. Essa carta aqui, a primeira carta que cai, fala de notícias distantes por caminhos distantes. Então, certamente vocês aí do signo de gêmeos, muita coisa nesse ano de 2022 que vocês tentaram resolver e por algum motivo não conseguiu, certamente esse ano de 2023 para vocês vai ser um ano de vocês realmente resolver essas questões, tá? Então, tudo que ficou pendente nesse ano, próximo ano aí, vai ser um ano de muitas resoluções de problemas. É um ano realmente de vocês botarem tudo no lugar. Ela fala exatamente de caminhos distantes. Então, isso pode vir a acontecer, tanto no primeiro semestre, quanto a partir do segundo semestre, tá? Porque ela fala de distância. Então, é algo que tá difícil de acontecer, mas o próximo ano isso vem aí se resolvendo. A segunda carta fala de perda, roubo, desgaste de pessoas perigosas. Então, você aí do signo de gêmeos tem que tomar muito cuidado com traição, muito cuidado com gente falsa, muito cuidado com falsos amigos, tá? Traz muito desgaste emocional também. Então, ela fala de você tá se desgastando demais mediante alguma situação ou alguma pessoa que não vale tanto a pena assim, tá? Então, vocês aí do signo de gêmeos, o ano que vem é um ano realmente de você se desprender de coisas que tá te sufocando, tá? Pra você ter muito mais proveito aí nas coisas que vão acontecer na sua vida. A terceira carta fala de amigo fiel e aliado. Só que ela vindo aqui depois dessa carta que fala de desgaste, ela pode estar dizendo sobre alguém que está na sua vida se disfarçando dessa amizade e, na verdade, está te sugando, tá? De repente, você tá depositando muito a sua confiança em uma pessoa que não tá retribuindo assim a altura. Então, é o momento realmente de você parar e observar quem realmente está do seu lado, quem realmente não está. Puro de via das dúvidas, não confie em senhor ninguém, confie só no seu potencial e parem, gente, vocês do signo de gêmeos, de ficar se desgastando por pessoas que não valem a pena, tá bom? O próximo ano vai iniciar também com muitas dificuldades e embaraços, tá? Certamente, vocês do signo de gêmeos, o que vocês não consertar aqui, gente, no final desse ano, certamente isso vai entrar pro próximo ano com vocês, porque o problema, ele só muda de endereço, mas ele continua sendo o mesmo. Então, não adianta ter esse pensamento de que vai ser um ano novo e que você vai melhorar e que as coisas vão mudar se você não tá resolvendo suas coisas. Então, você vai entrar aí, você do signo de gêmeos, vai entrar, sim, o ano ainda com muita dificuldade, com muitos embaraços na vida e é realmente pra você prestar atenção nisso, até mesmo pra você começar a desembolar esses nós que estão pra poder a linha ficar reta, entendeu? A linha ficando reta, vocês aí conseguem alcançar todas as coisas na vida. Fala de muito equilíbrio emocional, tá? Então, você aí do signo de gêmeos, emocionalmente deve estar muito abalado pela questão vida, tá? Porque ela vem depois da carta do embaraço. Então, as situações a qual você tá passando, que talvez você não esteja conseguindo resolver, são coisas que estão te desequilibrando emocionalmente. Então, são dois fatores aí que vocês do signo de gêmeos precisam pro próximo ano de vocês. A primeira é realmente ver o que tá errado pra consertar, desembaraçar esses nós que tá na vida e ter equilíbrio pra poder lidar com as situações. Não adianta fogo de palha, sabe? Incendeia rápido, rápido vocês querem resolver as coisas sem pensar. Tem que ter um equilíbrio emocional pra poder vocês conseguirem resolver as coisas exatamente da forma como vocês querem e isso durar. Porque não adianta você botar o lixo embaixo do tapete porque uma hora vai encher e daqui a pouco você vai ter que limpar aquele lixo ali. Então, é realmente fazer a limpeza total com muita sabedoria e muito equilíbrio emocional, tá bom? Equilíbrio emocional, gente, fala Como aqui em cima caiu o negócio de pessoas perigosas e desgaste e cai agora esse desequilíbrio emocional Então, esse equilíbrio emocional é você saber lidar com a situação por mais que doa. Você ter que se afastar de determinadas pessoas por mais que doa. Isso é ter equilíbrio emocional, tá bom? E a sexta carta fala Confirma, tá? Então, você aí do Seguim Gêmeos que tem algum sonho, algum projeto alguma coisa que você quer arriscar, fazer alguma coisa que você quer que você tá pensando em fazer pro próximo ano é o momento, tá? Essa carta Confirma fala dos pensamentos que estão na cabeça de vocês que é exatamente isso. Então, se você tá esperando o momento certo o momento certo é hoje se você tá esperando o medo de arriscar insegurança tira tudo isso porque essa carta fala que é pra fazer exatamente o que você está pensando isso na vida como um todo seja alguma coisa que você quer fazer nova abrir um próprio negócio qualquer coisa Ah, eu quero me afastar de tal pessoa eu quero me mudar pra tal lugar essa carta fala exatamente do seu pensamento o que você está pensando em fazer é exatamente o que é pra ser feito Então, você aí do Seguim Gêmeos pense bastante nisso não existe o momento certo pra fazer as coisas e a insegurança não tem insegurança a nada se você não arriscar você nunca vai saber A carta que fecha o jogo de vocês é a carta aqui das boas notícias no ramo de flores tem outra carta aqui de boas notícias Então, ela fala de produtividade amorosa você aí do Seguim Gêmeos se você não tem um relacionamento provavelmente você vai conhecer uma pessoa se você tem um relacionamento que tá balançado provavelmente você vai se entender com essa pessoa volta de relacionamento é um ano em que a parte amorosa de vocês do Seguim Gêmeos vai trazer muitas realizações boas notícias Então, tudo que tá pra ser resolvido aí vocês do Seguim Gêmeos pela parte amorosa certamente vai ser um ano onde vocês vão estar mais aptos a sentar, a conversar a entender a começar coisas novas tudo pelo lado amoroso pra vocês tirar um bom proveito disso aí também, tá? Eu espero que a Mulambo tenha falado por vocês calma aí que eu já volto E bom, gente coube ou não coube pra você como é que foi? Comenta aqui embaixo pra mim porque o feedback de vocês é muito importante também comenta aí se você fez a previsão dos seis meses finais agora desse ano de 2022 o que que deu certo na sua vida ou não se o jogo bateu certinho é muito importante o comentário de vocês pra poder a gente ver que a gente tá no caminho certo tá bom? O vídeo foi esse eu espero demais que você tenha gostado caso gostou não esquece de clicar no gostei também se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo vai lá me seguir no Instagram é arroba tatarenareal e eu tô sempre por lá como sempre o meu número tá na tela pode me chamar pra caso você quiser uma consulta ou só conversar comigo tá bom? Era só isso mesmo o curio mutumbá com a fé e a benção a gente se vê depois tá bom? tchau tchau tchau